E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu sou o Mário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês E bom galera, hoje o vídeo vai ser bem interessante porque vai ser um vídeo diferente Eu acho que poucas pessoas já viram isso, mas eu descobri que tem jeito, tá rapaziada? Primeiro que você tem que assistir esse vídeo até o final sem pular nenhuma parte Porque se você pular e fazer coisa errada, não é culpa minha, tá bom rapaziada? Então, vê o vídeo até o final, se inscreva no canal que é muito importante, tá galera? É muito importante você se inscrever no canal, se você não se inscrever, não vai valer por nada, tá bom mano? Porque você não se inscreve cara, eu fico taiado com isso Vamos lá então, estou com essa SSG aqui, para a galera que está chegando no canal agora Nossa, eu estou fazendo cada vídeo para vocês rapaziada, espero que esse vídeo tenha saído depois do esse Porque só tem conteúdo top de aumentar FPS de tudo, os vídeos estão ficando muito maravilhosos Os vídeos estão ficando uma delícia, rapaziada Eu vou fazer o sorteio dessa SG553, tá bom rapaziada? Para você participar, você tem que assistir esse vídeo até o final Deixar o like, ser inscrito aqui no canal da NXSG Se você não for inscrito, não adianta Tem que ser inscrito e deixar o like Você vai comentar o que é SG553 Aí você vai dar o traço Em lugar das asas da escuridão, você vai comentar o porquê que você merece ganhar E do lado, o hashtag sorteio, tá bom rapaziada? E você vai participar do sorteio Olha só como é que o meu CS está lindo Não vou falar como que eu fiz isso É só você ver no canal Mano, fiz um vídeo top de cores visas Vocês tem que ver no canal aí, se não saiu, vai sair, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Ativar o sino de notificações Mano, olha que CS lindo, cara As skins estão com muito bonitas, véi Então rapaziada, vamos lá então para o vídeo Que é muito importante Que hoje a gente vai fazer a história Hoje o DN vai te ensinar A como aumentar o resto do seu monitor Beleza? Vamos lá? Bom galera, estamos aqui na minha grande área de trabalho Grandes Nossa, até plano de fundo A gente está achando plano de fundo top E teve gente que já me pediu E eu não sei se eu devo trazer Não sei, comenta aí abaixo Porque é uma coisa que a gente pode pensar em trazer no futuro É, porque tem muita gente que procura um plano de fundo do CS Aí pesquisa no Google CSGO, não sei o que Não acha Então eu tenho uma manha de achar Só negócio top Para vocês querem saber, comenta aqui abaixo Que talvez eu traga nos próximos vídeos, tá bom? Vamos lá então rapaziada Hoje o vídeo se consiste em como aumentar o resto do seu monitor Aqui ó, seu monitor que está parado aí ó O que acontece família? Eu tenho um monitor de 165HZ E tenho um monitor de 75HZ Então o que vocês podem fazer? Primeiro botão direito na sua área de trabalho Painel de control da NVIDIA, beleza rapaziada? Vocês tem que prestar muita atenção Se você tem AMD também dá para fazer isso, tá bom galera? Hoje atualmente eu estou usando 165HZ Eu não preciso aumentar o resto mais, né? Guys, vamos lá então galera O que você vai fazer? Você vai clicar em personalizar E você vai colocar aqui ó Criar resolução personalizada A partir disso aqui O que os senhores vão poder fazer? Não sei É, no meu caso Eu não preciso aumentar muito os restes mais Porque já está bom, ok? Já está suave E eu não consigo Porque é uma taxa de atualização muito alta Normalmente a rapaziada tem 60HZ É a galera que procura esse tipo de conteúdo até mais Mas só que tem gente que Até igual eu mesmo também tem também Tá? Dá para fazer também Mas isso aqui eu acho um pouco meio arriscado Galera, nós estamos com a taxa de atualização HZ, certo? De 60HZ Vamos dar uma suposição aqui O que o senhor vai fazer? Se você tem o monitor de 60HZ Você pode tentar colocar 75 E colocar em testar Primeiro você testa para ver se dá certo, entendeu? Se você tem o monitor de 75 Você pode tentar 120HZ Se você tem 120 Você pode tentar o 144 Eu acho que é meio difícil Porque o que acontece? Quanto mais taxa de atualização é complicado Mas no caso de 60HZ Se você tiver um monitor de 60HZ E tentar passar para 75HZ É quase certeza que vai dar certo, tá bom? Se não der certo Você pelo menos força o monitor a trabalhar No máximo de HZ possível Certo, rapaziada? Então o que acontece? Faça isso Aí você clica em testar Eu não vou colocar testar Porque vai dar certo, entendeu? E eu uso 165, né? Eu vou tentar usar 240HZ Será que vai? Eu vou clicar em testar Espero que meu monitor não exploda agora, né, mano? E aqui tá falando Teste bem-sucedido A resolução personalizada em 247 foi aplicada Eu, véi Eu tô sentindo isso mais liso, mano Sem maldade Eu tô sentindo isso mais liso, cara Eu achei que não ia dar, não Mas deu certo, mano Vamos lá, rapaziada Após isso O que os senhores vão fazer? Vocês vão abrir Essa parte aqui da Steam, tá? Botão direito Propriedades Fechou? E aí você vai colocar Um comandinho muito especial, né? É o comandinho Traço FRE Aqui Tá bom? E vai colocar a taxa de atualização 240 Ô, mano Eu acho que não é 240, não Tinha que ser 244HZ, né, véi? Eu tenho que atualizar isso aqui, rapaziada Mas eu vou colocar 244 aqui Pre-EC, ó 244, ok E vou voltar lá no painel Pra estar modificando Fechou? Aqui vai forçar, basicamente Ela rodar o seu computador Ao máximo de desempenho Certo? Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites Pra você estar abrindo caixa Com o cupom promocional DNXCSGO Você ganha 50 centavos Só de usar o cupom E olha essas caixas aqui Por fora que você tem Vários métodos de depósito De skins Até mesmo Criptomoeda Bom, galera Já estou aqui dentro do CSGO E, cara Meu amigo A diferença aqui Eu não preciso nem falar, né Principalmente pelo programinha Que eu já gravei sobre E, principalmente Pelo que eu vou gravar Daqui pra frente Certo? Então, galera Deixa o like Se inscreva no canal Se te ajudou de alguma forma Aqui eu posto vídeos de skins Como ganhar skins de graça Muitas outras outras coisas Como aumentar FPS FG Dicas E muita gameplay No global Tá bom, rapaziada? Então, se você curte Jogar CSGO Aqui é o canal perfeito Pra você estar assistindo Tá bom? Grande abraço Valeu Falou E fui E a gente K E a Staat E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí